Pessoal, eu sou a irmã Maria Sofia da Sagrada Face, sou fundadora das Eremitas Servas da Sagrada Face. Eu sou contra o sínodo da Amazônia, eu sou contra o sínodo, sou contra essa ofensa a Deus, sou contra eles usarem o nome de Deus para ficar colocando o paganismo, o mundanismo, enganando as pessoas para que se percam nas chamas do inferno. Porque é isso que estão fazendo, endeusando esses seres que não são deuses, mas sim demônios, demônios, dizendo que é cultura indígena, ficam paganizando o catolicismo. Isso é uma ofensa imensa para Deus. Deus com certeza está muito ofendido e a ira de Deus vai cair sobre todos nós por conta desse tipo de pessoa, por conta desse tipo de sínodo, por conta dessas atitudes que ofendem a Deus, que ferem a Deus gravemente. E por mãos de bispos e sacerdotes que deveriam estar guiando o povo de Deus, mas estão levando para o inferno. Estão querendo levar as pessoas para o inferno e não para o céu. Estão querendo enganar as pessoas e colocá-las no paganismo. Querendo destruir mais de dois mil anos de tradição da igreja, de história da igreja, de doutrina da igreja, querendo pisar por tudo isso, pisar em cima, jogar fora e criar uma nova igreja, uma falsa igreja, com o nome de igreja católica, mas nunca será. Esse pessoal é da falsa igreja, teologia da libertação, comunismo, são da falsa igreja sim, é uma falsa igreja, sempre serão. Não caiam nessa, não caiam nessa. Vão falar que o sínodo é para o bem da Amazônia, não é. É por política e é para desprezar tudo que o catolicismo ensina. É contra a igreja, contra Deus, contra a moral, contra a doutrina católica e contra o país, e contra o país, nossa pátria, terra de Santa Cruz. Então eu quero pedir para vocês nos unirmos em reparação, nos unirmos em reparação contra esse sínodo, porque para Deus isso é uma ofensa imensa, é uma ofensa grandíssima, que o fere na face, o fere gravemente. E a ira de Deus vai cair sobre essas pessoas. Vai cair, porque Deus é amor, mas também é justiça. Então vamos nos unir em reparação para abrandar a ira de Deus. E para reparar, reparar, vamos reparar. Porque Deus com certeza está muito ofendido, e temos que ver o sofrimento de Deus e nos importar com isso. Porque não há ressurreição sem cruz. E Deus continua, como ele disse a São Padre Pio, continuará sofrendo até o fim dos tempos por conta desse tipo de coisa. E São Padre Pio dizia que ele não sabia se para a geração dele haveria espaço no inferno. Imagine hoje em dia, imagine com esse tipo de blasfêmia, com esse tipo de coisa que ofende a Deus, ofende a igreja, ofende tudo que Deus fez por nós. Volta ao paganismo, em vez da gente evangelizar os índios, a gente evangelizar, não, a gente tem que aprender com eles, que palhaçada. Vamos nos unir contra esse sínodo. Expresse nas redes sociais que você é contra. Expresse claramente, você que tem canal no YouTube, você que tem Twitter, qualquer mídia, expresse o quanto você é contra, o quanto você repudia esse tipo de sínodo. Porque essas pessoas não nos representam, não representam a verdadeira igreja de Cristo, a igreja católica, apostólica. Não representam. Não representam o que vem de Deus. Eu sou contra e sempre serei. Eu sou contra o sínodo. Deus abençoe e salve Maria.